Bom dia pessoal, declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico do terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões, nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a eleger o vice-presidente da comissão. Registra a candidatura da presidente, deputada, delegada Sheila. A presidência subterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. presidente. Em votação, a candidatura da deputada, delegada Sheila. Como vota o deputado? Deputado Leandro Genário. Como vota o deputado Leandro Genário? Eu voto na nossa amiga delegada Sheila para presidente. Como vota a deputada delegada Sheila? Eu voto em mim mesma para presidente. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Eu voto na delegada Sheila. Deputado. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente a deputada delegada Sheila. Parabéns, deputada. Declaro impostada como presidente a delegada Sheila. Deputada delegada Sheila, a quem passo a direção dos trabalhos. Bom dia a todos. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, primeiramente para agradecer a Deus pelas oportunidades que ele coloca nas nossas vidas. Também, por ele também ter direcionado colegas tão importantes e tão engajado com a causa dessa comissão, que é muito nobre e muito importante. Às vezes as pessoas não dão a devida atenção a essa comissão, mas nós sabemos da importância que ela tem para todas as famílias do Estado de Minas Gerais, para as nossas crianças, adolescentes, enfim, para todos nós. Nós, infelizmente, deputado Leandro Genário, pastor lá da Igreja Universal... Quadrangular. Quadrangular, é. Deus me desculpe. Pastor da Igreja Quadrangular, esse parceiro. Nós conhecemos de perto o trabalho que vocês realizam relacionado a essas questões. Lá em Juiz de Fora, nós temos como referência o pastor Charles Marçal, até o presidente do Conselho de Pastores, que realiza um trabalho fantástico também, tirando pessoas do submundo e ajudando para que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas. Eu já vi vários e conheço vários exemplos e testemunhos. E a Marli também, que é da Igreja Casa da Benção, que também realiza um trabalho fantástico lá na cidade de Paracatu, mas não só lá, no Estado de Minas Gerais inteiro. Vocês são muito bem-vindos aqui, eu tenho certeza que nós faremos em conjunto um trabalho maravilhoso nessa legislatura, onde nós teremos a oportunidade de trabalhar presencialmente, cara a cara, olho no olho, fazer as visitas, realizarmos algumas reuniões nas regiões também, levando conhecimento, trabalhando nos quatro eixos, que é a prevenção, a repressão, a ressocialização do dependente químico e também a colocação, o retorno dessas pessoas para a cidadania, para o mercado de trabalho. E esse trabalho também impacta diretamente na questão da segurança pública, porque nós temos aí índices alarmantes de que cerca de 90% dos homicídios e feminicídios praticados no país têm algum tipo de relação com a droga, ou com o tráfico, ou com o consumo de drogas. E 80% dos demais crimes. Então, aqui nós estaremos tratando de assuntos que são muito caros para toda a sociedade, que é a questão do tráfico, do aliciamento dos nossos menores, a destruição das famílias, porque só quem tem um dependente químico em casa sabe o estrago que isso causa na vida dele e de toda a família, e também nós estaremos enfrentando a questão da violência contra a mulher, que passa também pelo abuso de drogas, pelo tráfico de drogas, e também o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma matéria muito ampla e uma comissão onde nós podemos desenvolver aqui um trabalho fantástico, inclusivo e abrangente. E gostaria muito de contar com o apoio de vocês, tenho certeza que vai ser uma parceria que vai dar muito certo. Muito obrigada, e que Deus abençoe os nossos trabalhos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Deputado Leandro. Bom dia a todos, bom dia deputadas. Eu quero primeiro parabenizar a deputada delegada Sheila pelo trabalho que ela já vem exercendo desde o último mandato, no qual infelizmente nós tivemos limitações impostas pelo período pandêmico e não tivemos a chance de trabalhar presencialmente da maneira que era necessário. Eu fiz parte dessa comissão no primeiro mandato que eu exerci aqui, e agora estou de volta porque eu acho que, olhando para cada comissão desta casa, talvez não tenha nenhuma com a qual eu me identifique ministerialmente e politicamente. A igreja, está aqui a deputada Marli, que é da Casa da Benção, ela sabe bem que a igreja evangélica recupera praticamente a custo zero para o Estado, centenas, por que não dizer, milhares de pessoas que estão no mundo das drogas, que estão ali perdendo suas vidas, suas famílias, sua saúde. E a igreja evangélica faz esse trabalho praticamente, repito, a custo zero para o Estado. Talvez, por ser custo zero, não é tão valorizado o trabalho que a igreja evangélica faz. Mas certamente uma pessoa que chega à igreja é uma pessoa a menos que está lá no vício, que está lá nas drogas. E a gente sabe também que não é só o vício, mas é aquilo que acontece com a pessoa em decorrência do vício. Os desdobramentos, tanto na vida pessoal, como na vida familiar dessa pessoa, profissional, enfim. Então, vai ser muito bom esse debate aqui. Quero estar bastante atuante aqui nessa comissão, se Deus quiser. E parabéns mais uma vez à delegada Sheila. Obrigada. Deputada Marli. Está lá. Primeiramente, a gente agradece a Deus por estar aqui. Eu estou no meu primeiro mandato. Trabalho há mais de 30 anos na área de drogas e alcoolismo, com muitos projetos sociais, comunidade terapêutica. E a gente sabe o sofrimento das famílias que, infelizmente, são vítimas das drogas. E se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar, com certeza, o dia todo. Mas, logo quando eu fui eleita, uma das comissões que eu mais desejei estar fazendo parte é essa comissão, que é a anti-drogas. E eu quero aqui frisar a fala dos meus colegas na questão da igreja. Foi muito bom ter abordado o nome igreja, porque a igreja exerce um papel muito importante. A nossa mesmo, lá em Paracatu, a gente recebe pessoas do nada, que estão lá realmente na sarjeta mesmo, e fazem um trabalho de ressocialização, reintegração social e familiar muito forte. Então, hoje a gente tem um resultado muito grande de pessoas recuperadas. Assim como outras igrejas, outras instituições, outros projetos sociais, independente de religião, a gente sabe que essa comissão vai realmente ajudar bastante, juntamente com o Estado aqui, dando força, dando suporte, ajudando o terceiro setor e todos aqueles que trabalham, que querem realmente ver a recuperação e também ajudar a combater, como a deputada delegada Xelha falou. A gente sabe que a violência hoje, a gente pode contar que a violência está por trás das drogas. 90% por aí é as drogas. Então, a gente acompanha de perto e eu espero que essa comissão seja bastante produtiva. Acredito que vai ser, porque a gente já tem uma amizade muito grande com a delegada aqui, a deputada, e também com o pastor Leandro Genário. É a primeira comissão que hoje eu estou presidindo aqui na casa. Então, gente, a gente vai ficando um pouco tenso. Mas eu estou com muita fé que vai ter resultado. Acredito que vai ser um novo tempo nessa área, nessa pauta sobre drogas. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, gente. Eu gostaria de estar lendo a comunicação do deputado professor Wendel Mesquita. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de prevenção e combate ao de crack e outras drogas. O deputado que a subscreve comunica a sua saída da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas. Então, o professor Wendel inicialmente tinha se inscrito para concorrer à vice-presidência da comissão. E, como ele acabou de comunicar que não vai mais participar da comissão, nós estaremos passando para a presidência da casa, para a liderança dos blocos, para que o quanto antes seja resolvida a questão de novas inscrições para a vice-presidência da comissão, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos o quanto antes. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.